Sejam de novo bem-vindos ao Jornal da Noite. Mesmo com a pandemia, os participantes do Global Management Challenge não têm motivos de preocupação, já que a maior competição de estratégia e gestão do mundo é totalmente virtual e pode ser feita pela internet à distância. As inscrições para uma segunda edição da primeira volta vão manter-se abertas até 26 de outubro. De um dia para o outro, o mundo teve de se adaptar. Com a pandemia da Covid-19, profissionais e estudantes foram para casa. Um novo mundo, uma nova realidade. Mas para os participantes do Global Management Challenge, a adaptação foi mais fácil. A plataforma de simulação de gestão de empresas funciona 100% online e pode ser feita remotamente pela internet à distância, a garantir as medidas de saúde recomendadas pelas autoridades. É muito importante que estas ferramentas, como o concurso do GMC, esteja preparada para que seja totalmente online. Quando acontece uma situação destas, é sempre importante, já que temos esses meios disponíveis, como hoje em dia é tudo online, termos essa necessidade, termos plataformas preparadas para tal. No final de todos estes processos, os estudantes são mais competentes e, no fundo, estão melhor preparados para o seu mundo e para a sua atividade profissional futura. A maior competição de gestão do mundo também ajuda a desenvolver em cada participante as habilidades que os novos tempos exigem. Com esta nova pandemia, nós teremos novas oportunidades e, a área de ser descoberta, como está a ser, novas maneiras de trabalhar e que essas vão liderar o futuro, até porque estarmos em diversos lugares ao mesmo tempo é o futuro para os nossos trabalhos e para todos os outros. Todo o contexto de mercado de trabalho, provavelmente, vai se modificar de acordo com isso e estamos nos a ajustar, não é? Para tentarmos fazer o nosso melhor. O Global Management Challenge permite esta, eu diria, permeabilidade entre aquilo que são os modelos tradicionais, mesmo de ensino à distância, e as simulações, e neste caso concreto, na área da gestão, mais global, que permite que os estudantes possam, eu diria, mobilizar um conjunto de competências e que, naturalmente, são muito fáceis de compatibilizar com o ensino à distância. O GMC foi utilizado e pode ser utilizado como uma ferramenta alternativa, que no caso das universidades extracurricular, quer para trabalhos de grupo, por forma a manter os alunos ocupados, quer nas empresas, como uma ferramenta ideal para quem está em casa continuar a poder desenvolver algumas competências. O desafio deste ano já foi lançado. Nesta edição, além das tradicionais decisões, os participantes vão sentir na pele a nova realidade na gestão de uma empresa. Eles vão perceber que isto os ajuda também a adquirir competências e a complementar aquilo que aprendem nas aulas. As inscrições para uma segunda edição da primeira volta vão manter-se abertas até o dia 26 de outubro.